A Graça e a Paz, meus queridos. Hoje estou aqui fazer esse pequeno vídeo para deixar uma palavra para vocês. Uma palavra de amor, de paz e de esperança. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. A palavra está lá em João 5, de 5 a 8. A palavra diz assim. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo o homem deitado e sabendo que estava nesse estado muito tempo, Disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu ao Senhor. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, compadecido, lhe disse. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Palavra maravilhosa, ditas pelo próprio Jesus. Esse tanque havia dito que, de tempo em tempo, Vinha um anjo e agitava as águas desse tanque. E o primeiro que ali descesse era curado de todas as enfermidades. Então, em volta desse tanque, se reunia multidões de coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos. E esse homem, há muito tempo, já havia com esta enfermidade. E sozinho ali, ninguém o levava para o tanque. Quando ele tentava se aproximar, ia outro na sua frente. E isso perdurava, diz a Bíblia, por 38 anos. Imagine, meus queridos, um homem padecendo de uma enfermidade por 38 anos. Uma vida. Mas, o Salvador, vendo a necessidade desse homem, Falou a ele, levanta e anda. E consta que este homem tomou seu leito e levantou e foi curado. O que temos a aprender com esta palavra? Que Jesus é poderoso. Que Jesus é o que cura, que liberta e que salva. E nas suas mãos está a chave da vida. A chave que abre todas as portas. Que maravilha. A gente poderia ver que Jesus curou a tantos na época que andou entre os homens. Será que Jesus ainda cura? Uma palavra, uma pergunta para você. Sim, Jesus cura. Sim, Jesus cura. Jesus cura, salva e liberta. Basta que nós acreditemos nele. Que tenhamos fé. Porque, na verdade, foi a fé, a persistência daquele homem. Em Jesus e nas suas palavras. Que o levantou. Eu acho inacreditável pessoas relutando ainda para aceitar Cristo. Vendo tantos e tantos milagres. Deus. Esta palavra nos mostra que o homem, aquele homem ficou são, tomou o leito e andou. E era sábado, este dia, que fica gravado em nossos corações. Que Jesus opera todos os dias. E ele está conosco a todo instante. Basta que o busquemos. Certo? Palavra maravilhosa. João 5, de 5 a 8. Jesus arrastava multidões por onde ele ia. Por que será? Porque ele era o filho de Deus. E continua sendo. E os milagres continuam acontecendo. Eu creio em milagres. Deus, gostaria que você também passasse a crer. Deus te abençoe. Que este final de ano seja maravilhoso de paz, de amor em nossos corações. Que o ano que está vindo, nós possamos amar mais aqueles que nos cercam. Nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. E que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém. Fique na paz, nunca esqueça. Eu te amo. Jesus, muito mais.